E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer a ficha de personagem do Old Dragon RPG. Um jogo bastante simples para você fazer o personagem. E nesse vídeo aqui eu vou ensinar como é que você vai fazer. Inicialmente, nós vamos rolar os atributos. Temos esses atributos semelhantes ao D&D, certo? E para escolher, vamos rolar 3D6. Não precisa ser na sequência. E vamos escolher os resultados dos 3D6 e anotar. Pronto, agora vamos pegar os valores e escolher onde vamos alocar, certo? Não precisa ser na sequência. Nós podemos escolher onde vamos colocar os valores que nós rolamos dos atributos, certo? Mas sempre bom ter em mente que tipo de personagem você vai fazer para escolher esses atributos. Então, pelos atributos que nós rolamos, eu vou escolher aqui o personagem. Aqui temos o clérigo. Temos o homem de armas, que é como um guerreiro. Temos o ladrão. E por fim, temos o mago. São as classes que nós temos disponíveis aqui no Old Dragon. Então, com base na rolagem de dados que nós tivemos, vamos escolher o homem de armas, que é o que melhor se encaixa aqui. Vamos anotar. Logo em seguida, nós vamos escolher a raça da qual o nosso personagem vai ser. Basicamente, temos as clássicas, como o anão, os humanos, os elfos, e os helflings. Temos essas quatro opções também. Obviamente, há outros suplementos que dão mais opções. Vamos falar depois sobre eles, mas não nesse vídeo. Então, vamos jogar de anão. Então, somos um homem de armas, anão. Vamos alocar os atributos. Aqui. E vamos observar também os modificadores da raça. Cada raça tem o seu modificador de atributo, que aumenta ou diminui algum atributo. No caso aqui, nós vamos ter mais dois em constituição e menos dois em carisma. Certo? Vamos deixar anotado aqui para fazermos a modificação depois. Vamos escolher onde vamos botar nossos atributos. Como vou ser um homem de armas, um guerreiro, vou escolher os principais atributos físicos. E os demais, não vou colocar em inteligência, sabedoria e carisma. Aqui nossos atributos. E aqui, são os ajustes. Esses ajustes vão gerar alguns efeitos. para, por exemplo, dano de arma, acerto, coisa do tipo. A gente vai consultar essa tabela aqui, que tem o valor do atributo e o ajuste dele aqui nessa outra linha, nessa coluna, aliás. E os outros valores específicos para cada perícia. Vamos lá. Esse ajuste, ele serve tanto para dano da arma, no caso de força, acerto também, de força, destreza, na CA também, na modificação de pontos de vida, no caso de constituição, constituição e línguas e magias que podem ser aprendidas. E outras coisas que a gente vai explicando. Aqui também, tem outras características da raça que nós vamos inserir também na ficha. No caso aqui, as línguas, os idiomas. Nós recebemos o idioma anão, o comum. E mais um idioma que a gente pode escolher em razão da nossa inteligência. No caso aqui, anão. Tem mais um, temos mais um razão da inteligência. Aqui a gente vai escolher o idioma goblin. Pronto, aqui no Homem de Armas, a gente vê as características dele também. Principalmente a questão dos pontos de vida. A gente sempre vai começar com o valor cheio. Esse D10 representa que a gente rola um D10 pontos de vida para cada nível que a gente tenha. Mas inicialmente a gente começa com o DV cheio, no caso, o valor de 10, mais a nossa constituição. Então vamos lá. A gente tem um DV, porque a gente é nível 1. Para cada nível, a gente tem um dado de vida. Aqui. Terminou as 13 por conta do nosso ajuste de constituição. E o 10 ao todo. 13. Nessa tabela aqui, voltando a ela. Nós vamos procurar pela nossa chance de ressurreição também. Que aí é a porcentagem que uma magia que venha nos ressuscitar tenha sucesso. No caso, temos uma boa chance aqui, com 75%. Aqui temos a nossa classe de armadura, CA, que é a nossa defesa passiva. Certo? Aqui a gente usa equipamento, certo? Armadura. Para gerar esse número. E o nosso valor de destreza. No caso, nesse vídeo eu não vou escolher equipamentos. Vou colocar só o valor da destreza aqui na nossa CA. Eventualmente, a raça também pode dar algum valor na CA. Aqui a gente vai agora para os bônus de ataque corpo a corpo e a distância. A gente, no caso, vai corpo a corpo a gente usa o valor de força. O ajuste de força. Mas, aqui na destreza. Aliás, o ataque a distância a gente usa a destreza. No caso, o bônus base de ataque. O bônus de ataque, aliás. A gente vê na tabela lá da classe. Onde armas. O nosso bônus de ataque é mais um no primeiro nível. Conforme vai avançando de nível, vai aumentando esse bônus. Melhora a nossa chance de acerto. Então, a gente coloca aqui um. Mais o ajuste de força. Que é um também. O nosso ataque, opa, opa, é dois. Da mesma maneira. O bônus de ataque é um. O nosso ajuste de destreza também é um. O nosso ataque a distância é dois também. Na jogada de proteção. Certo? A nossa jogada de proteção. Ela. A gente faz um teste. Rolando um D20. Mais o modificador. O ajuste do atributo. Contra a dificuldade. Imposta na jogada de proteção da nossa classe. Certo? Então, a gente vê na tabela. Lá na tabela também da classe. Para ver o valor. Conforme a gente vai passando de nível. Esse valor da jogada de proteção vai diminuindo. E ficando mais fácil para a gente passar. A nossa jogada de proteção é 16. É o número alto que nós temos que superar. A atingir ou superar. Certo? Para tanto, a gente tem mais um em destreza. Mais três em constituição. E menos... Menos três em sabedoria. Depois nós escolheríamos o nosso alinhamento. Que aí a gente tem basicamente esses três. Hordeiro, neutro e caótico. Normalmente os anões são hordeiros. E a gente vai escolher o hordeiro. E agora seria a movimentação. A movimentação base do anão é 6. Ela é modificada também pela armadura e a carga que ele leva. Mas como a gente não vai fazer os equipamentos agora. A gente bota só o 6. A sequência seria fazer os equipamentos. Escolher os equipamentos. Armas, armaduras, enfim. Mas... E caso também você... Tenha utilizado algum personagem mago. Seria escolher as magias. Mas nós não faremos isso nesse vídeo. Certo? Então... Pessoal, é isso. A ficha do Dragon. É bem simples de fazer. Bem rapidinha. E se você gostou. Vai lá. Curte o vídeo. Assina o canal. Certo? Clica no sininho para receber nossos vídeos. E nos segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui. Ok? Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.